DETISCH! 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 Dharmaありますă! Adirizian! Bine Obrigado. Beleza! Vem, eu fico, vai, vai! Prontse de quatro! Osme Soft! Covid mais! Prontse deוח! Duit! Dua, dut! Prontse deuca! Dute vai, dut! Dua, dut! Dute tem! O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?